Olá, bom dia! Dilma Rousseff se reúne hoje à tarde com Gary Kohn, o presidente mundial do Banco de Investimentos Goldman Sachs. O banco promoveu no mês passado, em São Paulo, a Conferência Macroglobal no Brasil, que discutiu investimentos estrangeiros no país. E o diretor do Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor, Amaury Oliva, do Ministério da Justiça, fala daqui a pouco, às 11h30, sobre o processo instaurado contra quatro redes varejistas investigadas de práticas de vendas abusivas de produtos e seguros. E esta semana será realizada em mais de 4.600 municípios a terceira edição do Semana Saúde na Escola, que tem como tema neste ano Práticas Corporais, Atividades Físicas e Lazer na Perspectiva da Cultura de Paz e Direitos Humanos. O encontro vai orientar estudantes de escolas públicas sobre a promoção de práticas saudáveis. 30 mil profissionais da Atenção Básica de Saúde devem participar e os municípios vão receber investimentos que no total chegam a 17 milhões de reais. Carolina Rocha, direto do Planalto. Atenção Básica de Saúde